Se tem uma coisa que eu e você gostamos é de conhecer novos jogos de tabuleiro, mas ao meio de tantos lançamentos, como encontrar o jogo perfeito? É nessa música que às vezes alguns jogos que nós não conhecemos passam um pouco despercebido, mas quando você conhece, você vê que ele era uma pérola escondida. E esse foi o sentimento quando eu joguei esse jogo, que vai ser a gameplay resumida de hoje. Um jogo que não prometia nada, mas que entregou tudo e tem de tudo para ser uma das revelações do ano. Eu estou falando de Brian Boro, o mais novo lançamento da Mico BR. Em Brian Boro, você lutará pela unificação da Irlanda sob seu domínio, estabelecendo controle pela força, esperteza e matrimônio. Junte-se aos outros para expulsar os invasores vikings, construa monastérios para ampliar sua influência e obtenha apoio de cidades e vilarejas espalhadas pelo território para se tornar o alto rei de toda a Irlanda. Um novo lançamento da Mico BR, que eu chamei o Matheus e o Kleber para me ajudar aí em uma partida super disputada. Então fizemos o setup do jogo, preparando todas as cartas ali, inclusive as cartas de matrimônio, e eu peguei um marcador de cidade ativa porque eu começaria jogando. A Irlanda é dividida em oito regiões e cada região tem uma quantidade de cidades. Os jogadores vão disputar o controle por essas regiões para fazer pontos no final do jogo. Nós temos três cores de cidade, vermelho, azul e amarelo, e cada uma delas está relacionada às ações específicas. Para começar o jogo, cada jogador escolhe uma região ali e controla uma das cidades disponíveis. E eu decidi controlar essa cidade aí na região de Connouts. Além disso, cada jogador coloca um disco seu na trilha de casamento e o outro na trilha de pontuação ali, todo mundo começa no 10. E eu amo jogos que tem essa trilha que roda o tabuleiro. Escolhido então as cidades iniciais, os jogadores então se preparam para o começo da partida, onde a gente abre uma carta de batalha. Essa carta indica o quanto de viking vai estar presente na invasão que vai rolar no final da rodada. Nesse caso seriam nove vikings e a gente coloca nove fichas de viking ali. Depois disso, revelamos a carta do topo do baralho de casamento. Na rodada, os jogadores poderão avançar na trilha de casamento para fazer alianças políticas e ganhar benefícios com isso. Depois disso, nós passamos para a fase de seleção de cartas, onde os jogadores vão receber cartas, como a gente estava jogando em três jogadores, cada jogador recebeu oito cartas. Pessoal, essas cartas têm uma arte tão rebuscada que eu acho tão lindo. Dei uma viajada, né? Mas enfim. Cada carta, pessoal, ela tem uma cor e um valor. Na parte de cima é a ação principal e na parte de baixo é a ação secundária. No decorrer da rodada serão disputadas várias vasas, onde você vai jogar uma dessas cartas. Quem vencer, a ação principal. Quem perder, a ação de baixo. Lembrando que as cartas brancas são corincas. Então os jogadores vão avaliar as cartas que eles receberam e vão escolher duas. E vão passar o resto das cartas para o jogador, a sua esquerda. Ou seja, vai rolar um draftzinho ali para equilibrar a mão de cada jogador. Feito o draft e sobrado as cartas, cada jogador tem a sua mão inicial. Ah, e não posso esquecer de falar, cada jogador começa com três moedas e uma ficha de renome. Feito a seleção das cartas, agora a gente vai para a fase de ações, onde o jogador está com a cidade ativa, no caso eu, vai começar as vasas. No início de cada rodada, o jogador com o marcador de cidade ativa, coloca o marcador em qualquer cidade do tabuleiro. E não tem um disco, essa é a cidade ativa, que vai ser disputada pela vaso. Então o jogador colocou o marcador, no caso eu, deve jogar uma carta da sua mão. Porém, a carta precisa corresponder à cor da cidade, ou ser uma carta de realeza, branca, que é o curinho. Então eu joguei essa carta amarela de valor 17. Seguindo o sentido do horário, os jogadores jogam cartas também. Mas detalhe, não precisa seguir a cor que eu joguei. O jogador que tiver jogado a carta com o valor mais alto, da mesma cor da cidade ativa, vence a vaso. No caso, o Kleber ganhou dessa vez. O jogador que tiver jogado a carta com o menor valor, independente da cor, agora faz a ação listada na carta. Como eu perdi a vaso, eu escolhi uma das ações secundárias ali para mim fazer. Nesse caso, eu escolhi a ação do envelope, que para cada envelope eu avanço um ali na trilha de casamento, então avancei três. Seguindo em ordem crescente, é a vez do Kleber fazer a ação dele. Todo jogador que vence a vasa faz uma ação de controlar a cidade ativa, colocando o marcador dele na cidade correspondente. Depois de controlado a cidade, ele resolve os outros efeitos. Nesse caso, o Kleber teria que pagar duas moedas. A vez do Matheus, ele escolheu a ação secundária das cruzes. Para cada cruz, ele coloca o marcador seu na igreja para ganhar influência lá. Feito isso, resolvemos a primeira vasa, descartamos as cartas e iniciamos uma outra vasa. Percebam que o jogador que tem o marcador de cidade ativa, ele escolhe a cidade em qual vai ser disputada. Isso é muito importante na estratégia. Essa cidade estava sendo disputada e eu queria ela. Então, eu joguei essa carta azul com valor 19 para ganhar a vasa e fazer o Matheus perder. Em ordem crescente, então, os jogadores vão resolvendo as ações. Como o Kleber perdeu, ele resolve a ação de baixo e ele colocou dois discos na igreja. O Matheus também decidiu investir na carreira religiosa e colocou mais três discos ali na área da igreja para ter mais influência que o Kleber. Como eu ganhei a vasa, esse símbolo me permite colocar o marcador meu na cidade ativa. Então, eu coloco o marcador meu lá. Agora eu tenho influência naquela região. Eu tive que pagar uma moeda ali para fazer a ação principal da carta. Então, foi minha vez de escolher a próxima cidade que seria disputada nessa vasa. Eu estava querendo conquistar pelo menos uma cidade de cada região, porque no final do jogo tem um combinho para isso. Para cada cidade que você tiver presença, você vai ter uma pontuação extra. E nesse jogo, qualquer pontinho vale a pena. Então, o Kleber jogou um 2. Até agora eu estava ganhando a vasa, mas o Matheus não queria perder aquela cidade e jogou um 18, ganhando a vasa desta vez. Então, começando pelo Kleber, que foi o que jogou a carta mais baixa, ele decidiu fazer uma ação de batalha. Para cada machadinho, ele pega uma ficha de invasor viking. E eu também fiz a mesma ação, pegando três fichas de invasor viking. Se eu quisesse, eu poderia pagar mais duas moedas para pegar uma ficha a mais, mas fiquei de boa. Então, o Matheus controlou aquela cidade, e a vez dele de ter o marcador de cidade ativa, escolher a próxima cidade. Ele escolheu essa cidade aí, que era de uma região que a gente estava disputando, e claramente eu não queria perder influência por ali. E eu não tinha uma carta vermelha para bater esse 8 do Matheus, mas tinha uma carta branca, que é coringa. As cartas brancas contam como se fosse da cor da cidade ativa. Então, até o momento, eu estava ganhando. Como o Kleber jogou uma carta amarela, quem ganhou a vasa foi eu, porque o meu 13 era o maior da mesma cor ali da cidade ativa. Até agora, eu acho que eu estava indo bem na partida. Começando pelo Kleber, então, ele fez a ação secundária dele, que ele pegava duas moedas. Se ele quisesse, ele poderia pagar cinco moedas para expandir, mas ele não quis. Na vez do Matheus, ele pegou os dois machadinhos dele ali para pegar duas fichas de invasor viking, totalizando duas no momento. E na minha vez, além de eu controlar aquela cidade, eu ganhava uma moeda. Esse jogo, ele equilibra muito bem as cartas. Ganhar com uma carta forte, às vezes pode ser necessário, mas você vai ter custo. Ganhar com carta fraca te dá benefício até. O Kleber estava controlando de boa ali a região de Leinster, e claro que eu não ia deixar esse barato. Eu fui lá disputar com ele, mas na verdade, eu só queria causar a treta. Deixei ali para o Matheus tentar controlar e joguei uma carta fraca. O Kleber com medo de perder, tacou uma carta forte, e o Matheus desistiu e jogou uma carta fraca ali também. Em todas as vasas, você vai ganhar, pessoal. Mas você tem que saber as vasas certas que você vai perder, e as que você vai ganhar. Então, como eu perdi, eu decidi fazer a ação secundária ali, que eu ia ganhar três moedas e poderia pagar cinco moedas para expandir. Primeiro, eu escolho uma cidade que eu controlo, e em seguida, eu escolho uma segunda cidade que esteja conectada a essa primeira cidade por uma estrada e não tenha discos nela. Para aumentar meu controle ali em Uniu de Sul, eu já conectei mais uma cidade ali para me controlar. E como o Kleber venceu a vasas, ele coloca o marcador dele ali na cidade ativa, e nós continuamos a partida. Uma outra vasas, então, foi disputada, e eu ganhei com uma carta baixa, e isso foi muito bom para mim. O Kleber fez uma ação secundária de expansão, e usou as três moedas que ele ganhou para expandir ali em uma cidade conectada que ele controla. Na minha vez, além de controlar a cidade, eu ganho de influência na igreja e uma moeda. E o Matheus finalizou ali, pegando fichas de invasor e viking para ele. O Kleber estava dominando aquela região, alguém precisava pegar o marcador ali de cidade para dar uma disputa com ele. Então, eu coloquei o marcador cidade ativo ali, e joguei uma carta bem forte, o número 21, Coringa. E como o Kleber jogou uma carta vermelha, e o Matheus jogou uma carta amarela, eu fui o único que joguei uma carta ali da cor da cidade ativa, então eu ganhei a vaso. Chegando a minha vez de fazer ação, eu paguei uma moeda ali, e coloquei o meu marcador ali para controlar aquela cidade. Quando sobrar uma carta na mão dos jogadores, essa carta é descartada, e a gente prossegue para a fase de manutenção. Começando pela trilha do casamento. O jogador que estiver mais alto na trilha de casamento, ele pega o seu marcador, coloca no espaço inicial, e pega a carta de casamento para ele. Nesse caso, eu ganho o benefício mostrado, que era ganhar dois pontos de vitória, e colocar um marcador em qualquer cidade da região de Connouts. Valeu, Corma, que você me salvou. Depois disso, cada jogador ganha os benefícios mostrados no espaço da trilha de casamento, em que seu disco estiver. Agora nós vamos para a etapa de batalha. Como não sobrou nenhuma ficha de invasor viking, nenhum ataque viking realizado. Depois disso, serão divididos os spoilers da batalha. O jogador com mais fichas de invasor viking, ganha um renome, e ganha um ponto para cada renome que ele tiver. Nesse caso, foi o Matheus que ganhou, e como ele tinha duas fichas de renome a partir de agora, ele faz dois pontos. E então descarta todas as fichas de invasor viking que ele tem. Descartadas as fichas do Matheus, o jogador que tem mais fichas a partir de agora, no caso eu, descarta uma dessas fichas e ganha um ponto de vitória. Agora vamos para a etapa da igreja. Quem tiver mais discos na área da igreja, no caso do Matheus, ele tem o direito de colocar um monastério em uma de suas cidades. Então esse jogador, no caso do Matheus, ele retorna todos os discos da igreja para ele, e pega o marcador de cidade ativa para ele começar a próxima rodada. A partir de agora, quem tem mais discos na igreja, ganha um ponto e retorna um disco. No caso, o Kleber retornou um disco e fez um ponto. Agora chegou a etapa das conquistas. Nós vamos avaliar cada região, e cada tem um número mínimo de cidades, a gente vira essa região para cima. O Neil de Sop pedia pelo menos três cidades controladas, e ela tinha, então a gente deixa virado para cima. Para o Mestre, o requisito era quatro cidades controladas, e tinha mais que isso. Então a gente vira essa ficha para cima, e como o Kleber controlava mais cidades naquela região, ele pega a ficha para ele. Como as outras regiões não tinham requisito mínimo de cidades controladas, as fichas dessas regiões não são viradas para cima. Ou seja, elas não vão ser disputadas nessa rodada. Percebam que nessa região, tinha três cidades controladas, e o Matheus somente duas, porém uma das cidades deles tinha um monastério. Para fins de controle de área, cada cidade com um monastério conta como duas, então estava três a três, e ninguém pegou a ficha, ela fica virada para cima. Começamos então uma nova rodada, abrindo mais uma carta do Baralho Viking, agora nós temos onze fichas de invasores. Assim como uma nova carta de casamento, ali na trilha de casamento. Feita a seleção das cartas, é a hora de disputar as vasas. E o Matheus já escolheu ali uma cidade, em uma região que eu estava dominando, com certeza ele estava me provocando, e me obrigando a ganhar aquela vasa. Então eu joguei uma carta maior que a do Matheus, para tentar garantir o controle daquela cidade, mas eu não esperava que o Kleber ia jogar uma carta maior que a minha. Cada jogador fez então as suas ações, e eu recebi somente duas moedas, pela minha ação secundária. E os jogadores estavam disputando cidades, que eu estava dominando ali, com certeza eles queriam roubar algumas regiões minhas. Mas eu não deixei isso acontecer, e joguei a carta mais alta da vasa, para controlar aquela cidade. Na próxima vasa, eu joguei uma carta baixa vermelha, para ganhar algumas fichas de batalha, e ver se no final dessa rodada, eu ganhava alguns pontos militar. Na outra vasa, eu também perdi de propósito, para ganhar três moedas, e fazer uma ação de expansão, pagando cinco, aumentando o meu controle, na região de União do Sul. Depois disso, os jogadores colocaram ali, um marcador, em uma região que eu controlava, para ganhar cidades por ali, e infelizmente, eu não consegui tancar as cartas deles, que estavam muito altas, e acabei perdendo. Em compensação, eu coloquei alguns discos na igreja. Depois disso, decidi perder mais uma vasa de propósito, para pegar a ação secundária de baixo, que era mais forte, e pegar três fichas de invasor víquor. E na outra vasa, eu perdi, só para ganhar algumas moedas, e terminamos a rodada. Como o Matheus, estava na trilha mais alta, ali no casamento, ele ganha a carta, e recebe dois pontos de vitória, e o direito de controlar, qualquer cidade de Munster. Saber a hora certa, de ganhar uma carta, ou seja, fazer um casamento político ali, é muito bom nesse jogo, para você ter vantagens. Na etapa de batalha, como sobraram fichas de invasor viking, ali na área de batalha, vai rolar uma invasão viking. E o jogador com menos invasores vikings, perde uma cidade para os vikings, no caso o Matheus. E quem escolhe qual cidade o Matheus vai perder, é o jogador com mais invasores viking, no caso eu, então claramente eu já usei isso, para diminuir a influência dele, naquela região. E como eu tinha mais invasores, eu ganho uma ficha de renome, e um ponto para cada ficha de renome que eu tenho, depois eu devolvo minhas fichas. E como eu tinha mais influência na igreja, eu tenho o direito de colocar um monastério. E essa parte é muito importante, porque onde eu colocar o monastério, eu vou ter mais força. Eu decidi colocar então em Connals, aumentando minha força de dois para três. Como cidades como monastérios contam como duas cidades, nós cumprimos o requisito mínimo, e agora a ficha é virada para cima, e eu controlo aquela região, colocando ela na minha frente. Como eu tinha o controle ali por Brieflin, e o requisito mínimo, eu pego a ficha de Brieflin também, e viro para frente. E como eu aumentei minha influência ali em Ullandesul, porque eu estou falando espanhol, o jogo é irlandês. Mas enfim, galera, desculpa a pronúncia. Eu reivindico essa região, e agora eu tenho três regiões reivindicadas. Começamos então uma nova e a última rodada. Nessa última rodada, eu tinha que fazer de tudo para terminar com essas três regiões controladas, porque eu já teria bastante pontos no final do jogo. Então eu ganhei algumas moedas ali com a ação secundária, que eu perdi a vasa, e paguei cinco para expandir por uma cidade conectada, chegando em uma nova região. Enquanto isso, o Matheus estava controlando o monster com facilidade. Decidi perder a próxima vasa de propósito ali para ganhar algumas fichas, invasor viking. E como a galera viu que eu estava na vantagem, eles tentaram conquistar uma cidade na minha região que eu estava controlando. Galera, essa região valia sete pontos, eu não podia perder ela nunca. Então eu joguei a minha carta amarela mais alta, porque a cidade amarela desse região estava sendo disputada. E felizmente, eu consegui ganhar. Porém, como essa carta era muito forte, ela tinha um custo de duas moedas. Mas tinha um detalhe, eu só tinha uma moeda para pagar, ou seja, eu ficaria devendo uma. Neste caso, eu perco dois pontos para pagar essa moeda que faltou. Será que valeu a pena controlar essa cidade? Veremos no final. Nas próximas vazas, eu tentei aumentar a minha influência ali na igreja e também decidi perder para ganhar fichas de invasor viking e ganhar pontos de batalha. Além disso, eu perdi algumas vazas também para avançar na trilha de casamento. A última vasa a ser disputada, o Matheus colocou o marcador de cidade ativa de propósito na região de Conor. Eu acho que ele queria perder de propósito e fazer o Kleber ganhar. Mas por sorte, o Kleber não tinha coringa e suas cartas amarelas eram baixas. Então meu único rival não conseguiu ganhar o controle ali, eu consegui ganhar o controle da cidade e garantir o controle dessa região. Sobrou uma carta na mão, finalizamos a rodada e iniciamos o fim do jogo. O Kleber, então, como estava mais alto na trilha, ganhou a carta de casamento, que dessa vez era da princesa da Dinamarca. Caso ele quisesse, ele poderia casar com ela para ganhar o controle de todas as cidades vikings. Mas ele recusou ela e descartou-a para ganhar quatro pontos de vitória. E eu acabei ganhando uma moeda ali, porque eu tinha ficado naquela posição da trilha. Como sobrou fichas viking, não rolou uma invasão. Como o Kleber tinha mais fichas, ele ganhou uma ficha de renome e fez a pontuação ali de dois pontos. As fichas que me sobraram me renderam um ponto. E como o Kleber tinha mais influência na igreja, ele poderia colocar um monasté, que ele colocou na cidade que ele tinha lá em cima, para conseguir o requisito mínimo e controlar aquela região. Como o Matheus estava empatado em segundo lugar com mais discos, cada um de nós ganhou um ponto e devolveu um disco da área da igreja. Agora é hora de reinvesticar nas regiões. Como o Matheus conseguiu o requisito mínimo de cidades controladas, ele ganhou o controle de Munster. Tinha quatro cidades controladas em Undenorte, então vale o controle de área para essa região e o Kleber tinha mais cidades que todo mundo, então ele pega a ficha para ele. Eu tinha o controle de três regiões ali, que eram as fichas que estavam na minha frente. Como ninguém conseguiu superar a minha influência nessas três regiões, eu mantive as fichas para a pontuação final de jogo. Então, para a pontuação final, o jogador que tiver mais moedas ganha um ponto, nesse caso era o Kleber, então ele sobe um ponto na trilha. O jogador com o marcador cidade ativa ganha um ponto, no caso o Kleber também subiu mais um. Pois isso, para cada ficha de renome, os jogadores sobem uma quantidade de pontos, no caso eu subi dois pontos. Depois disso, para cada região que você controla, você vai ganhar uma quantidade de pontos de vitória de acordo com a ficha de conquista. Então, cada jogador soma esses pontos de vitória na sua pontuação, e eu fiz bastante pontos porque eu controlava três regiões. Depois disso, você ganha pontos dependendo da sua presença em regiões diferentes. Como eu tinha cidades controladas em cinco regiões diferentes, eu ganho três pontos. No final, o jogador que tiver mais pontos vence e eu perdi por dois pontos só e o Kleber ganhou. De novo, não aguento mais. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa gameplay de Brian Boro. Brian Boro. O jeito que você achar melhor. E, galera, esse jogo me surpreendeu demais. Não é à toa que eu fiz uma intro ali falando que ele pode ser uma das revelações do ano. Cara, você já viu um jogo que mistura vasa e controle de área? Eu nunca tinha visto. E funciona muito bem. Eu fiquei com medo de não funcionar muito bem. Mas funciona muito bem. O que chama a atenção é que as suas regras são simples e ele é totalmente direto ao ponto. Você tem que decidir ali pra onde você vai. Se você quer ganhar influência na igreja, se você quer ganhar influência na batalha ou aumentar a trilha do casamento. Então, assim, tudo isso, cada cidade, cada vasa que você ganha ou perde vai te levar a algum rumo, a algum destino. E isso eu acho muito legal. Vocês perceberam que as cartas mais altas, ou seja, que provavelmente você vai ganhar uma vasa, elas têm ações menores. Quando as cartas mais baixas, se você ganhar uma vasa com uma carta baixa, você vai ganhar muito benefício. Só que é muito mais difícil de você ganhar. Então, essas micro decisões, saber quando o jogador vai ter uma carta ou não de uma cor, porque você vai observando ali no draft, vai fazer toda a diferença na partida. No mais, Brian Boro me surpreendeu demais. E eu tô colecionando várias partidas aí, essas semanas aí que o jogo chegou. E tenho certeza, se você gosta de controle de área e vasa, você vai achar o jogo perfeito pra você. Comenta aí embaixo o que você achou, o que você espera desse jogo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tamo junto. E é nóis.